Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Nós estamos aqui na Associação Despertado e nós iremos sair pelo lado da associação. Vamos passar? Vamos passar um solteiro? Vamos! Aqui é a nossa primeira parada, o seu alvino. Nós escolhemos o seu alvino por conta que ele é um senhor que mora aqui sozinho. 20 anos que ele mora aqui, fez tudo isso daqui. Trabalho braçal mesmo, plantou, hoje colhe algumas frutas. Cacau, ele tem renda do cacau. A gente fez essa trilha por dentro da chácara dele mesmo, pra gente conhecer um pouco mais as frutas. Só que por aí faz 20 anos que a gente não vê os filhos dele, então ele é meio solitário mesmo. Então a gente vem aqui, faz essa companhia pra ele. Ele adora quando vem pessoas aqui mesmo, sempre tem gente que ele fica feliz. Quebrar um agora, hein? Ah, não! Ai, meu Deus, quer quebrar não? Agora sim! Baiano, hein? Ah, que bonito! Vamos ver se vai dar certo ainda. Olha, acho que ele já avançou. O objetivo do projeto Vizinhos do Parque é trazer pra comunidade essa conscientização ambiental, o turismo sustentável mesmo em primeiro lugar, né? E a partir daí, criar novas oportunidades pra esses comunitários, pra essas comunidades de Trancoso. A gente tá do lado de um Parque Nacional do Pau Brasil, que é um dos parceiros. Então, essa consciência que eles começaram a ter a partir do projeto, começa a partir daí uma mudança mesmo no olhar pra essa questão da conservação, da biodiversidade aqui. De início foi mais o curso de inglês mesmo que foi oferecido. A gente começou a participar desse curso de inglês e surgiu a ideia, o que os tipos de turismo, especificou mais o que era turismo básico comunitário. Falei, caramba, isso pode ser legal pra aqui, pra comunidade. Eu era muito nervosa pra falar, agora tô falando bem um pouquinho mais, né? E eu vejo que melhorou a comunidade muito. Porque tem a Casa da União, né? Que, tipo, a união faz a força. Hoje eu me sinto muito orgulhosa por fazer parte disso, por estar junto com essa... Ai, gente, eu vou chorar. O roteiro junto não é só o turista. É a importância do que traz pra gente, sabe? Aprender, você aprender a valorizar a história da sua comunidade, aprender a valorizar os moradores antigos, a ter mais uma conexão com a natureza que a gente obteve através desse roteiro. É poder você olhar, abrir os seus olhos e ver um mundo de uma forma diferente. Ter isso em mente, saber que a gente é capaz e ter essa confiança em nós mesmos, que nos motiva a fazer várias coisas, eu acho que é o mais importante. Porque as pessoas vão vir conhecer e elas vão poder sentir um pouco disso que a gente sente, vão poder conhecer um pouco da história, da nossa história, de tudo que a gente passou. e eu acho que é isso que é o importante do turismo de base comunitária. Música 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 A gente já prepara o café da manhã aqui mesmo, o pão caseiro também da hora, o beiju também da hora, também. Tudo é daqui da nossa terra. Que eles venham conhecer, né? E aprender com a gente, né? A experiência de estar passando um dia dentro da família, né? Do Ney, da Ney e do Walter, produzindo a farinha de mandioca e valorizando principalmente um produto familiar, né? E isso pra mim é um ganho incrível. A pessoa que mora na cidade vai achar um pouco meio estranho, né? Mas junto com a gente que já temos esse conhecimento, eles vão aprendendo com nós. Música A gente conseguiu levar água pra família, né? Que é um casal com oito filhos, que até então, pra pegar água, eles tinham que descer até o rio, trazer as águas no balde, assim mesmo, coisas que a gente nem imagina que ainda existem. E a gente às vezes compra uma coisa na loja que já tá lá ensacado, você nem imagina o tempo que isso demorou pra produzir, né? Assim, um ano pra esperar a mandioca ficar pronta. E isso é uma coisa assim, um valor que a gente não vê no produto. E nem imagina o tempo e o trabalho que demandou pra fazer chegar nas mãos do consumidor. Imagina uma pessoa cria de cidade grande e vir conhecer uma coisa dessa. Foi um processo incrível, muito bom. Todo mundo que passar por essa experiência, eu tenho certeza que vai adorar, vai amar. Isso aqui é um pão, feito aqui, ó. Incrível. Hum! Venham, viu? Podem vir. Eu indico. Música Isso pra mim é uma emoção muito grande, né? De ver o olhar deles mesmo e a transformação real, que ela é nítida, assim, é visível, que foi feito em todos eles que estiveram com a gente durante todo esse processo. Eu não faria nada se não fosse a equipe comigo, se não fossem os parceiros e se não fossem os alunos, os comunitários envolvidos que acreditaram nisso tudo. Então, pessoal, vocês que vêm pra Trancoso, venham participar do nosso roteiro aqui na comunidade de Sapirara e Coqueiro Alto. Venham conhecer a Neia, venham conhecer o Sol Alvino, o Candomblé e o Umbanda do Rony. Venham participar desse roteiro com a gente. Vai ser muito bacana, vocês vão adorar. Tchau, tchau, tchau.